Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. E aqui na Semana Mundial do Investidor, cabe a pergunta, por que e para que este evento, que é mundial? O foco, na verdade, são dois. É a proteção do investidor e é a educação do investidor. Que tem tudo a ver funcionar de maneira conjunta e articulada. Porque, como todos sabemos, a união faz a força. E para o investidor tomar cada vez melhores decisões sobre seu dinheiro e para o sistema financeiro poder acontecer com menos riscos para todos, para o indivíduo e para a coletividade, a gente sempre vai precisar de medidas que informem e também que protejam o investidor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.